Vitor Magarin na área, chegando aqui no primeiro stand, vamos fazer uma entrevista aqui no primeiro stand, que é um stand de tatuagem com personagens de anime, vamos conversar aqui e entrevistar a galera do stand. Vamos chegando aqui, conversando com o pessoal aqui, bom dia, bom dia, então vocês trabalham aqui com tatuagens de anime, quais são os personagens aqui que tá dando mais saída aqui, que a galera mais pede pra... A galera tá pedindo muito Pokémon, Naruto, né, alguns Dragon Ball tá saindo bastante, alguns do Studio Ghibli ali também, a galera gosta bastante, é o que tem saído mais aqui no evento, pelo menos. Ok, e essas tatuagens aqui, elas, vocês trabalham aqui no evento, vocês estão trabalhando com tatuagem fixa, aquela pra sempre ou essas que são temporárias? É sim, não, só tatuagem mesmo, permanente, tatuagem pra sempre. A gente não faz temporário não, é tatuagem de verdade. Então, no caso, essas aqui são fixa, né? São fixas, é. Ok, e fora do evento, aqui na cidade vocês têm estúdio de tatuagem, pra galera que quiser entrar em contato com vocês, fazer tatuagem, deixa aí o registro aí da galera pra quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Nossa, ó, nosso estúdio fica no centro da cidade, tá? No fundo do supermercado, centro do povo, na rua do Beto Vestibular, bem fácil de encontrar. E a gente trabalha muito com tatu geek mesmo, mas a gente também faz todo tipo de tatuagem. Esse é o tema que a gente trouxe pro evento, porque é um evento geek e eu trabalho bastante com tatuagens geek, mas a gente faz todo tipo de trabalho também, inclusive lá a gente faz perfuração, alguns serviços de sobrancelha, por exemplo. É isso, nome do estúdio é Liberola Estúdio Tattoo, tá? Esse é o tipo de trabalho que a gente faz lá. Ok, valeu galera, obrigado. Valeu, estamos juntos. Vamos entrevistar aqui agora ela que vai fazer a tatuagem. Você escolheu a tatuagem, você escolheu de fazer de quê? É, not today, a frase diária de Grimmel Fitrones. Tá nervosa, tá ansiosa, tá com medo? Fala um pouquinho pra gente. Não, 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 que eu já fiz antes. Eu tenho a mania de fazer direto da tatuagem. Vai se for. Pronto, beleza. A gente vai pegar aqui, vamos ver como é que vai ficar. E aí, tá tranquilo, amiguinha. Oi? Faz tempo que eu não sentia essa dança. Nada. Aqui é um trabalho simples, tranquilo. É só preto, no caso, né? Normalmente em flash, em eventos, são trabalhos desse tipo mesmo. Trabalhos rápidos, de ser efeito. É... Eu mesma, né? Eu defino flash com aquelas tatuagens que levam até 50 minutos, né? E normalmente são tatuagens somente em preto. É isso, é o que dá pra trazer pra eventos. Temos ela aqui, fazendo a tatuagem super tranquila, não tá acontecendo nada, super relax. Tira a minha fotinha. Ah, você que tá perguntando, hein? Peraí que a gente tem uma foto agora. Trabalho finalizado. E aí, super tranquilo? Tranquilo de boa. Recomendo muito ela. Valeu. Chegando aqui agora no estande de artes marciais aqui, vamos falar com o mestre aqui, que tá à frente aqui do estande, né? Então, é... O estilo que vocês estão demonstrando aqui no evento, qual é a arte marcial e qual é o estilo que tá sendo demonstrado aqui? No momento aqui, a gente está, como vocês podem ver, a gente tá tendo uma instrução básica de kickbox, com o instrutor ali. E também a gente tá demonstrando também o nosso estilo de karatê, divulgando o que é o estilo Goju Ryu. Temos aqui... O estilo da gente Goju Ryu, descendente legítimo do Miyagi-Do. E também temos aqui nosso logo do kickbox. Aqui estão as federações que somos filiadas a FBK, a FBKO e a FBKK, que é a Federação Brasileira de Cubodó. Então, o que a gente tá tentando trabalhar aqui é a divulgação das artes marciais como um estilo de vida, entendeu? Trazendo alguns benefícios também através das artes marciais pra saúde, pra manter a disciplina, o foco e tudo mais. Também estamos trabalhando também com as armas do Cubodô. E na cidade é o único estilo que trabalha com armas brancas. Ou seja, temos aqui as katanas, temos os bastões e temos os diáculos. Aqui temos as graduações do karatê, luva e alguns acessórios para treino. Ok. Pra quem quiser, entrar em contato com vocês pra chegar na academia, pra se matricular, contato, ou como é que faz pra entrar em contato e pra se matricular? Contato 759253 7275 falar com o Geovane ou pode estar também pelo arroba do Instagram arroba edfrancocombate ou arroba geovanevasconcelo01 para entrar em contato. Ok. Valeu. Obrigadão. Só uma demonstração básica dos principais nove meses com o Tiago. O primeiro passo e o primeiro saiu. Não. 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 Fala aí, galera. King Ninja aqui pro Aliança Tokusatsu. Vamos fazer uma entrevista aqui com esse stand. Impressão 3D vocês, né? Isso. A SAMI 3D. SAMI 3D. E aí, o que a galera mais olha aí, mais pede? Então, a gente trabalha com impressões em 3D, material PLA, que é um tipo de plástico e a gente consegue fazer tudo que vocês quiserem, tudo que vocês imaginarem. No evento de hoje, o povo gosta muito de animes. Então, toda essa parte aqui de anime, One Piece sai muito, Naruto, até com Titan. Mas a gente também trouxe Dragon Ball, ó, esse aqui, nosso xodózinho. Tá bonito mesmo. Não tá? E a gente trouxe Star Wars, Marvel, DC, os chaveirinhos também, na promoção de 5 reais sai bastante também. E trabalhamos com encomenda, então, o que não estiver aqui, a gente consegue fazer, entregar depois. Bem legal. Inclusive, você falou isso que trabalha com encomenda, eu já queria estar perguntando, tipo, o tamanho que vocês conseguem fazer, porque o meu parceiro Vitor Magarin, estamos pretendendo pro ano que vem? Não, spoilerzinho, mas a gente queria fazer o Machado dos Canôs, sabe? Será que dá pra fazer? Acredito que dá. A gente faz ele todo modelado, a máquina tem limite de tamanho, mas a gente consegue fazer os tamanhos e depois ir juntando e conseguimos fazer de tamanho variado, tamanho que você quiser. Muito interessante. Tem contato aí, viu? Vamos sim, vamos sim. Então é isso aí, galera. Samy 3D, seguem lá as redes sociais, ó, pra dar uma força. 3D. Produtos de qualidade. E encomendas pelo WhatsApp. Valeu. Estamos aqui no Arena Games. Vamos entrevistar aqui em mais um stand. Vamos entrevistar aqui mais um lojista. Então, você representa o stand? Tá, esse aqui do Big Story. Meu nome é Pedro Maia. Tudo bem, gente? Pronto. Pronto. Você aqui tá trabalhando com action figures, todo tipo de colecionáveis. Isso. Importados. Cloth meet. Marcas famosas. Marcas paralelas também. Estátuas, miniaturas, produtos importados, né? Originais, Bandai. Um pouquinho de cada coisa, né? Colecionáveis. Tem coisas de estúdios, Dragon Ball, Cavalda do Zodíaco, Naruto, One Piece. Tem Cloth meet também, né? Que é o principal. E é isso aí. Ok. Ok. Dois dias de evento. Quais são... O que é que a galera tem procurado mais em termos de títulos de anime? O que é que tá tendo mais saída aqui que a galera mais corre atrás? One Piece, Naruto, Dragon Ball, Jujutsu no Kaisen, e tem o outro que eu me esqueci, Mahiru, Mahiru Academy, Narutinho também, né? E Kimetsu no Goiá, no Goiá. É isso aí. Ok. A loja de vocês é situada aqui em Alagoinhas mesmo? Vocês tem loja física aqui? E pra quem quiser comprar, como faz pra entrar em contato com vocês? Pra quem quiser entrar em contato com a gente, através do Instagram, que é o arroba esquilo com y, Geek Store, e pelo WhatsApp, que é 75999766779. A loja não é física, mas é online. E a gente trabalha 7 barra 7, todos os dias da semana. Ok. E vocês trabalham também com encomenda? Fazemos encomendas também. De produtos originais e produtos não originais. Ok. Valeu, brigadão. Obrigado. Sucesso é pra vocês também. Vou te dar um brinde aqui pro Aliança Tokusatsu, né? Ué, valeu, cara. Aqui, fechou? Fechou. Marca a gente lá, né? Já vai pra coleção, né? É, sim. Valeu, brigadão. Vamos fazer essa força aí e crescer junto aqui. Aliança Tokusatsu e... Esquilo Geek Store. Valeu. Estamos chegando aqui em mais um stand aqui. Mostra o trabalho do pessoal. Vamos chegando aqui pra dar mais uma entrevista. Então, gente, vocês trabalham aqui com resina, né? Os colecionáveis. Como é que funciona o trabalho com resina? Cara, olha, a gente trabalha tanto com resina quanto produção e impressoras de filamento também. O trabalho de resina, um deles que a gente tem aqui foi o que ele já mostrou aqui. O nosso Master Chief ficou fantástico. O trabalho de resina é um trabalho que a qualidade dele fica impecável, né? Fica muito boa, bem lisinha a impressão. Mas além da resina, a gente tem os outros. A gente trabalha com altíssimo nível de qualidade de impressão, como vocês podem ver aqui. Nosso produto são sempre... Eu prezo muito pela qualidade do meu produto, né? Então, é isso que eu sempre pretendo entregar. Um serviço de extrema qualidade. Ok. Aqui a gente consegue ver que tem peças de todos os tamanhos, né? Desde menores até maiores. Maiores, vocês trabalham com todos os tamanhos, tipo real size, ou como a galera chama, live size, tamanho real, o maior que nós temos aqui é esse daqui, mas vocês trabalham ainda com tamanhos maiores? Sim, claro, claro. Em uma peça única, eu consigo produzir uma peça até de 40 centímetros de altura. Porém, caso a pessoa queira me encomendar algum produto real size, alguma armadura, alguma coisa pra cosplay, a gente pode recortar o objeto e modelar ele direitinho, imprimir em partes. E sim, consegue sim trabalhar na altura, tamanho que a pessoa quiser. Ok. Pra gente aqui que é de Alagoinhas, esse cenário geek tá começando agora. É uma coisa que a galera tá começando a chegar. E aí eu queria saber, pra entrar em contato com vocês, pra fazer esse tipo de encomenda, vocês têm loja fixa aqui em Alagoinhas? Ou só entram em contato com vocês pela internet? Como é que faz pra entrar em contato com vocês pra esse tipo de encomenda? Pronto, então. A gente trabalha principalmente por encomendas, né? Aqui foi um exemplo que a gente trouxe aqui pro Arena Games. Mas é só seguir nosso Instagram, Skill Studio 3D, Skill com dois L's, Studio 3D. E basicamente por lá. Infelizmente a gente não tem loja física ainda, trabalha apenas pelo Instagram. Ou entrando em contato com a gente pelo WhatsApp. A gente produz principalmente chaveiros personalizados pra marcas. Mas você querendo um action figure, querendo bustos, suportes, controles, tudo que você quiser, a gente consegue produzir em 3D. Inclusive tem a questão de peças mecânicas também. Não só no ramo geek ou no ramo anime a gente trabalha. Tem pessoas que pedem peças realmente funcionais mesmo. Entendeu? Engrenagens, peças mecânicas, tem suporte de nerf. Coisas realmente úteis. Não só no quesito do enfeite. E não só no cenário geek. Mas também tem muita coisa mecânica. Aqui a gente tem um exemplo que é uma caixinha de porta dados. Mas você pode usar ela pra guardar vários tipos de coisa. Então, até com a questão da resina, a gente trabalha muito voltado pro RPG. Então a gente tem miniaturas. Galera que curte D&D. Que é um RPG que tá muito em alta agora. Você consegue fazer o seu personagem e a gente imprimir ele pra você. Ali a gente tem o exemplo da miniatura. Ontem teve uma saída muito boa. Então essas foram as que ficaram pra hoje. Mas se você quiser encomendar o seu personagem, da sua classe, a gente faz com todo prazer. Tá bom gente, obrigado. Obrigado a vocês pela atenção. Estamos chegando aqui no estande de jogos, onde tem a galera viciada. E vamos falar aqui com a colega que tá tomando conta. Como é seu nome? Tainara. Você tá tomando aqui conta da parte dos jogos. Fala um pouquinho como é que funciona aqui essa parte dos jogos. Então, temos a parte do Freeplay. Tem gente que joga Mortal Kombat, gente que prefere o FIFA, gente que prefere o TEC. E tem sido uma experiência bastante maravilhosa, assim, porque as pessoas têm se entregado. E a gente se anima com eles também, né? Vendo eles felizes, eu fico feliz também. Beleza. Mas, além de você tomar conta aqui dessa parte de jogos, você joga também? Joga um pouquinho de Mortal Kombat e FIFA, claro. Você já foi lá na dança ali? Ainda não. Mas vai. Mas vou. Se você for, vou ali filmar. Pronto, vai participar comigo, fechou. Beleza. Valeu. E aí Beleza.